Tô vendo se tá tudo certo aqui, meus amigos, que partida foi essa, meu velho, que rapaz, rapaz, eu terminei com o coração na mão, cara, que jogo doido é esse que o Flamengo vence em dois minutos, velho, com a portuguesa entricheirada lá, meu irmão, duas linhas de cinco, meu velho, os caras fizeram duas linhas de cinco, velho, nada contra, estilo de jogo da portuguesa, mas que salseira, hein, rapaz, que golzinho, que golzinho da portuguesa, meu velho, cara, a bola do cara, meu irmão, chega aí, se inscreve no canal, se tá no sininho da notificação e amassa o like, a bola do cara ia lá em Marte, ele me chuta, bate no Rafinha, gol dos caras, nada dando certo pro Flamengo, Michel tentando jogar pela direita, tropeçando na bola, Pedro não jogando nada no primeiro tempo, né, Diego rodou piano no meio de campo, não arrumando nada também, eu falei, rapaz, será que tá fazendo falta o Gabigol, Bruno Henrique, nada dando certo pro time do Flamengo, velho, eu não tô querendo tacar pedra no time não, mas eu já tava me conformando, eu falei, velho, é que tem aqueles dias, cara, que não adianta, tu pode fazer de tudo, meu irmão, tentar pela direita, tentar pela esquerda, tentar pelo alto, Flamengo despejando bola na área, chuveirando bola na área, mas tem dia que nada dá certo, outro dia o Liverpool tomou a piaba aí de 3x0 da equipe do Hartford e eu tava começando a lembrar dessa partida, eu falei, meu irmão, será que é influência, não tem torcedor, então os jogadores, né, não tem aquela pilha, não tem, né, o incentivo da torcida, não tem aquele Vai pra cima deles, meu gol. O que que tá acontecendo? Será que já é coronavírus? Comecei a imaginar um monte de coisa, meu velho. Será que os jogadores já estão meio, sei lá, encucados com esse negócio de coronavírus? Só que aí, meu irmão, em dois minutos o Flamengo vai lá e decide o jogo. Cara, o time do Flamengo foi a pior partida do ano, né? Do time do Flamengo. Palmas pra equipe da portuguesa que conseguiu anular boa parte da equipe do Flamengo. Principalmente no segundo tempo, apesar dos dois gols do Flamengo terem saído no segundo tempo, eu acho que a equipe do Flamengo, o time do Flamengo, teve mais oportunidade de fazer o gol no primeiro tempo. Teve aquela cara a cara com o Bruno Henrique, teve a cabeçada do Bruno Henrique, que ele cabeceou a bola, quicou e subiu. Teve a chance do Everton Ribeiro que ele chutou em cima do goleiro. Então, por mais que no segundo tempo o time do Flamengo fez os gols, achei o primeiro tempo melhor do que o segundo tempo. Aí, no segundo tempo, meu irmão, Jorge Jesus botou o Michael, foi com tudo pra cima da equipe da portuguesa, que se defendeu muito bem, meus ologiosos, a equipe da portuguesa. Mas aí, meu amigo, aqui, ó, ó, isso aqui, ó, eu tô fazendo o vídeo aqui com vocês e é difícil eu me mexer aqui. A camisa pesa, velho. A camisa pesou, o Flamengo meteu um gol, alá gol da portuguesa, né, como o Vitinho havia feito, como o jogador da portuguesa havia feito, resvalou no Rafinha, Vitinho chutou, resvalou no jogador da portuguesa e fundo do barbante. Aí eu falei, irmão, tranquilidade, jogo empatado, já dá pra gente virar a partida. E aí, uma jogada ali do time do Flamengo, a Rascaeta pegou e mandou a bola pro fundo do barbante, né. Parabéns ao time do Flamengo, mais três pontos somados aí. O time do amanhã joga a equipe do Fluminense contra o Vasco, também de portões fechados dentro do Maracanã. E assim, o Flamengo agora é o líder geral da tabela de classificação do Campeonato Carioca. Caso o Fluminense, né, não por ventura, não vença a equipe do Vasco da Gama amanhã, o Flamengo vai permanecer em primeiro e pode encaminhar, né, aí, é... logo o Campeonato Carioca, caso vença também a Taça Rio. Vencendo a Taça Guanabara, vencendo a Taça Rio e garantindo a primeira colocação geral do Campeonato Carioca, unindo a pontuação da Taça Guanabara e da Taça Rio, o Flamengo se sagra aí o campeão carioca, sem necessidade de jogar mais uma partida contra a equipe do Fluminense, que estava na liderança. Agora, caso o Fluminense vença amanhã a equipe do Vasco, o Fluminense vai manter a liderança e aí vai forçar, né, caso, até o final da Taça Rio, manter a liderança da equipe do Fluminense, vai forçar aí um outro jogo contra o Flamengo para decidir o campeão carioca. Não vai haver entrevistas de jogadores, nem do técnico, a mídia tradicional, que é Globo, Record, Band, Rádio Tupi, Rádio Globo, só vai haver entrevista do Mister e dos jogadores com a Flá TV por conta de uma recomendação da Fergie em relação ao coronavírus. Tá, gente? Jogo sem torcida é uma coisa, né, deprimente, né? Mas, infelizmente, a saúde está em primeiro lugar, não tem o que se fazer, né? Bom, essa foi minha análise do jogo, o Flamengo jogou muito mal, achei, não tem nenhum destaque a se fazer, acho que todos os jogadores do Flamengo jogaram mal essa partida, diante da equipe, tirando a zaga, né, que não teve problema nenhum, teve aquele gol da portuguesa, mas também a zaga não teve problema nenhum, mas achei que o time do Flamengo foi muito mal, mas acontece, não vou ficar aqui também tacando pedra no meu time, porque, meu irmão, tem dia que nada dá certo, nada deu certo, mas a gente conseguiu levar os três pontos. Bom, é isso aí, nação, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, amassa o like, tamo junto, saudações, rubro-negros.